É rapaziada, patinga saindo aqui, ó, peixe grande saindo ali, hein, pesqueiro recantofavo, 4h15 da tarde, e é outro tamba, hein, eu acho que é outro tamba, hein, ó, já era, é outro bruto, ó lá, ó o pescador lá, ó, ó, ó o Jorge, eu achei que era dali, rapaz, do céu, ó o Jorge, ó o Jorge aí, ó, tamba bruto saindo, aí sim, Jorjão, ó, já ganhou um troféuzão também, ó, show, de bola aí, rapaziada, pesqueiro recantofavo, bastante vaga pra pescar aí, rapaziada, ó, top, hein, só bruto hoje, Jorjão, 18 de abril, 2024, 4h15 da tarde, é do brezaço.